O mar. Agora, a grandiosidade da falta de vontade de trabalhar honestamente. Flagrante de um homem arrombando um carro no Costa Azul. Veja, cadê? Solta as imagens, pode colocar. Ele simplesmente, olha aí, tá no carro, aí tá se fingindo meio que, como é que a gente pode dizer, se fingindo de morto, sabe? Daí ele sai, observe, aí faz um exercício, faz um alongamento, bota a mão pra trás, aí vai, viu? Olha, olhou, olhou o carro, aí tá olhando, tá telefonando ali, conversando, né, menino? Tão concentrado na conversa, é um arrombador de veículos no Parque Costa Azul. Isso aí aconteceu no último domingo, dia 17. Agora, segundo as informações de testemunhas, esses arrombamentos acontecem rotineiramente, principalmente no final de semana. Então, ele chegou sozinho, estacionou, rodou pra lá, rodou pra cá, começou, olha aí, força a porta de um dos veículos, consegue abrir. Ele tem a força e, pelo jeito, o traquejo, né, de fazer isso, que é um crime. O arrombador força a porta, olha como ele faz. Mete o braço, não consegue, volta, continua tentando, não desiste, ninguém vê, ninguém vê, ninguém apareceu. Ele já tá aí rodando, aí descansou um pouquinho, respirou, vai novamente. Olha aí, força a porta do carro, isso é um domingo, Parque Costa Azul. E o arrombador tentando abrir a porta do carro, não conseguiu, saiu, tá vendo? E lá vai ele. E não tem o menor pudor, porque você vê que ele não tenta se esconder, ele só tá com o boné. Vai no carro, que ele chegou, pega alguma coisa, tira o boné, deve estar fazendo calor, né, fez muito esforço. Então, se ele pega, não sei se é uma chave de fenda, algum equipamento aí, observe. Aí, ele vai tentar novamente, não desistiu não, viu? A delegacia de roubos, aí, entrou, abriu e foi. Agora já foi. O carro, placa JPL 9190, teve o rádio roubado. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele simplesmente entra no carro, pega o que ele quer, sai. Volta pro carro dele, ninguém vê, ninguém vê. Isso é um domingo, Parque Costa Azul, Salvador. A pessoa vai, isso é um lugar de passeio, de entretenimento. E aí, ele simplesmente pega o carro dele e sai. Olha aí a placa do carro dele. Obviamente, já anotada pela delegacia de repressão a furtos, a roubos e coletivos, de veículos e coletivos. Ainda não há informações sobre o nome desse rapaz, viu? Mas, o que a gente já sabe é que ele está sendo procurado. Que no último dia 12, um assaltante foi preso na invasão do Inferninho com uma EcoSport. JPL 9190, é a placa do veículo, a gente deu. E quem tiver informações, quem souber quem é esse homem, quem sabe de alguma coisa, isso aí são imagens feitas por um cinegrafista amador e disponibilizadas na Rede Mundial de Computadores, que mostram não só a ousadia. É rotineiro, é rotineiro sim. As testemunhas, a gente colocou isso no início do nosso texto, as testemunhas já dizem que é rotineiro isso aí. Tanto que ele está aí, na maior tranquilidade. O boné para trás, não se preocupe em esconder o rosto. Ó, força, olhou para um lado, força uma vez, força duas vezes. Aí ele não consegue, não satisfeito, ele vai para o veículo que ele está utilizando para ele, que tem placa e tem tudo. Ele também não se preocupou em esconder nada. Ou seja, está crente abafando de que não vai ser punido. E aí olha para um lado, olha para o outro, volta. Ah, vai no carro, pega uma chave de fenda, ou coisa que o valha, entendeu? Retorna ao veículo que ele estava tentando arrombar, consuma o roubo e simplesmente sai. Que tal? Pode uma coisa dessas? A polícia, com certeza, depois dessa denúncia, vai chegar aí, nesse local, fazer um policiamento mais ostensivo, efetivo. Aí, simplesmente abriu o carro. Entrou, não levou o veículo, mas levou os pertences. Levou o rádio, até onde a gente sabe, e deixou o carro. São muitos os registros. O policiamento da região é feito pela 9ª Delegacia da Boca do Rio e pela 39ª Companhia Independente da Polícia Militar. Os roubos a carros são muito comuns. Roubos, arrombamentos, assaltos ao próprio veículo. Olha aí, a imagem dá para ver ele claramente. Ele não tenta esconder o rosto e, certamente, essa imagem deve ajudar, e muito, a polícia a descobrir quem é esse rapaz. São 8 horas, 37 minutos. Vou fazer um pedido a você. Se você souber quem é, por favor, liga para o disco de denúncia também. Se puder ajudar o trabalho da polícia, a polícia lhe agradece. 3, 2, 3, 5, 0, 0, 0, 0. Tem gente que dá um duro danado para comprar o seu carro, sabe? Dá um duro sua camisa mesmo, todo dia, para pagar suas prestações do seu veículo, para vir essa criatura e levar o que você comprou duramente, ganhando seu dinheiro honestamente. Está certo isso? Então, clique, 3, 2, 3, 5, 0, 0, 0. Faça a sua parte. Bote a boca no trombone. Ora, só o que faltava. Não, ele não desiste, né? Ele insiste, é um empaf, é uma ousadia. Isso aí está desafiando o trabalho da segurança na nossa cidade. O que é isso? Imagina. Ainda botou a camisa para cima, para ventilar um pouco. Ai, ai, viu?